Música Jack já está muito a noite Olha para o céu Já é meia noite Conforme o relógio lunar É mesmo Mas precisa ir logo Será que o Ian já chegou lá? Não, ele disse para mim que já estava lá Então talvez ele já esteja lá Olha ele lá Oi, Ian Oi Ah tá, pensei que ele estava dormindo O que é isso? É meu óculos anti-mosquito Sério isso? Sério, por quê? Meu Deus, eu não acredito que você tem essa frescura Só vamos, só vamos Você tem certeza? Eu trouxe fogueira Você trouxe fogueira? A fogueira está pegando fogo Não, não apaga não Por quê? Porque senão não vai ficar sem fogo É mesmo, esqueci Então nós devemos acampar aonde? Bem aqui Achei que está bom, né? Mas tem que tomar cuidado para não pegar fogo na árvore Ah, então Abre Pegou fogo na árvore Abre espaço aqui Está meio errado A gente está capinando o local Está no lado Depois nós plantamos de novo É público Isso E agora? Falta o que para nós? Agora é só assim Acampassei Sim, bem assim Você trouxe colchão nesse vídeo? Eu não Você trouxe colchão? É por isso que eu trouxe colchão Olha, está vendo? O Jackson estava encarregado de trazer os colchões Estou aquecendo a mão Boa, Jackson E... Outro Não, vamos colocar Isso E coloca a doinha bem do lado da minha Tá bom Olha a doinha vai ser aqui Beleza Começou a chover Ai, meu Deus Bem no meio do acampamento Nossa, essa chuva foi mais rápida do que... O speed É Foi uma chuva passageira Mas que tão Olha Essa é a minha cama Ô, Jack, monta a minha cama aqui Deixa eu pegar o travesseiro aqui Aê Boa noite Boa noite Boa noite Boa noite Últimas notícias Um ataque Um ataque em massa De várias pessoas Canibais Conhecidas também como zumbis Estão afetando todas as cidades Cientistas comprovam Que um erro genético Acabou causando tudo Isso daí É recomendado a todos Que fiquem em suas casas Ou se protejam De uma melhor maneira possível Ô mulher Vem cá Corre Vem ver a notícia Você não vai acreditar O que tá acontecendo Vem logo Aqui tá dizendo no jornal Que tá acontecendo Um apocalipse zumbi Aqui na cidade Nós precisamos sair daqui Anda Pega suas coisas Chama o nosso filho E vamos lá Rápido Corre Corre De Jack Jack Tem um cara estranho aqui Jack Jack Acorda Jack Tem um cara estranho aqui Jack Socorro Jack Meu Deus Que que é isso Speed Acorda 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 Que? Acorda Que que é isso Que que é isso Meu Deus Socorro Que que é isso Galera Galera Deus Que bicho é esse Deve ser um mendigo Corre galera Corre pra cá Corre pra cá Será que ele matou uma vaca Que tá cheio de sangue Eu não sei Ai Meu Deus Vem 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 Ai meu Deus Meu Deus Tô indo Espere Meu Deus Que que é aquilo Eu não sei Deve ser um mendigo Um sei lá Um maluco Meu Deus Nós precisamos Se livrar dele Mas se ele tá querendo Parece que ele é um zumbi É mais fácil A gente não voltar pra lá Ai Ai Mas a saída do parque É a única saída dali E agora Agora Ai agora eu não sei Mas nós precisamos achar Uma maneira de passar por ele Mas eu não sei Eu não faço a mínima ideia Não A gente tem que ir Não sei Jack Esse aqui é o especialista Bom A única maneira que eu vejo possível É a gente passar de fininho Sem ele nos ver Ai Tá bom Bora tentar passar pro lado Que ele não tá olhando Ele tá olhando ali Ele virou Ele virou de lado Calma Vai Vai na frente Ele olhou Ele tá vindo Ele tá vindo galera Socorro Quase Quase Socorro Socorro Sai O que é isso Ele pede o meu amigo Sai Não Ele morreu Não sei O que é isso Ele não morreu Credo Ele tá fedendo Ele tá esmaiado Eu tenho que denunciar ele pra polícia Fazer alguma coisa Meu Credo Botar ele no manicômio Qualquer coisa Sim Você não precisa ir lá Na delegacia Vamos rápido Vamos rápido Eu não acredito Que isso tá acontecendo Galera Vamos na delegacia Corre Corre Vamos lá galera Tá quase perto A delegacia Mas Mano Vocês acreditam Que que foi aquilo Que aconteceu com a gente Um medigo atacou nós Sim Um medigo foi Atacou nós E a gente tem que denunciar Pra polícia E ir embora E fingir que nada aconteceu É tipo isso É mesmo hein Mas um medigo Fiz de ano Meu Deus do céu Tá Foi Claro que ele pedia Né cara Ué por que Claro que ele pedia Agora tá explicado Por que eles pediam Repetir o primeiro ano Que Olha Não foi por Foi por causa de falta Falta de atenção Falta de estudo É Falta de estudo Beleza galera Beleza Vamos ir logo lá Pra delegacia Que eu acho que tava rolando Com o ponto Contra a minha aqui Mas Ai senhor medigo cheiroso Tá bom Mas Que que é isso Que que é isso aqui É sangue Não sei Parece que é sangue Será que teve o tiroteio Será que teve o tiroteio Bem aqui De frente Tem sangue até lá no No símbolo Meu Deus Se teve o tiroteio aqui Tentaram matar um monte de mosquito Meu Peraí Tem gente ali dentro Ah Finalmente Finalmente Meu Deus Vamos lá Nós precisamos conversar com essas pessoas Oi Oi Meu Deus Galera Falta no olho Ai meu Deus Que isso Que isso Que isso Sobe 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 Que isso Ele está subindo Ele está subindo Tranca 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 Será que está acontecendo alguma coisa e nós não estamos percebendo Nós não sabe Só tem um jeito de saber Onde é que tem o computador Onde é que tem o computador Ali o computador Vem 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 Eles estão empurrando as caixas Segura aí Segura 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 Uma infestação atacou a cidade de Greenfield É fazendo com que muitas pessoas virassem zumbis Meu Deus Eu não acredito que está rolando um apocalipse zumbi Ai meu Deus do céu E agora o que a gente faz? Eu não acredito E nossos pais Calma 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 E a garotinha em minha creche Na escola Calma 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 Só creia ter morrido Eu não acredito que eu não acredito que eu também Eu não acredito que eu também Eu não acredito que eu não acredito que eu também Calma 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 Mas se nós sobrevivemos Nós precisamos Arrumar alguma maneira de Tentar sobreviver ainda mais E sair dessa cidade Ó Eu estou meio tonto por causa da batida Mas eu pensei em algo O que? Estamos na delegacia de polícia Será que tem arma? Ai Sim Nossa Pra nossa sorte nós vêm aqui pra delegacia Onde deve Tem Onde que deve ter? Deve ter por aqui né Eu acho que achei Ah não A gente nem sabe atirar Mas nós aprende na hora Lembra o nosso curso de verão Que nós pegamos as espingadas de pressão As armas de pressão As soft Nós Que? O que foi Jack? Ai Eu estou meio tonto Eu preciso ficar apoiado aqui nesse negócio Jack O que aconteceu? É arma Acho que achei as armas Cadê? Olha lá dentro Jack Uxi Oi Dá licença Eu vou dar o pulo do gato Vai 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 Boa Boa Tem um negócio de E agora? Deixa comigo Não Espira comigo Eu vou ter que chutar Ai 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 meu pé Calma 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 Meu Deus Peraí que eu vou te Ai Tirei Calma Isso Ai Vocês perceberam uma coisa? Esse sinal está muito vazio Tá muito vazio Acho que por isso está recebendo pouca verba do governo Mas vamos lá galera Melhor a gente escolher as nossas armas e tentar pegar o máximo de arma possível Para a gente se proteger Vamos aqui Eu vou querer essa daqui Vou querer essa daqui Essa daqui também Vai logo Jack Para de chorar e vem Alguém pegou minha pistola aí Daí Jack Jack Você pegou a minha pistola Não tem bala aqui Jack Você pegou a minha pistola Jack O que aconteceu com o Jack? Ele desmaiou Ele não desmaiou não? Ele está se sentindo tonto Ô Jack Dropa a minha pistola Ele não Isso Bom garoto Agora a escola Sobrou duas armas para você Pega logo Ele está ficando tonto Ele está ficando tonto Beleza Deve ter alguma munição Eu estou vendo Acho que é isso daqui Onde? Onde é que está ficando Tem munição aqui Tem munição aqui Calma Bora pegar Bora pegar Deixa eu ver Opa Recarreguei Deixa eu ver aqui Olha Recarreguei essa daqui também Beleza galera Vocês estão preparados Para descer lá embaixo E sair dessa delegacia? Não Como não? É uma arma A gente vai atirar em pessoas Pessoas mortas Nós estamos no meio De um apocalipse zumbi Para de mirar Essa arma para nós Para Ó Nós estamos no meio De um apocalipse zumbi E nós temos que matar Pessoas mortas Para de mirar Essa arma para mim Como você tem certeza Que eles estão mortos de verdade? Porque você não viu O olho dele caindo Todos sendo coitados Os caras com as peles pálidas Toda estragada E o fedor Começou até chover Tá bom Mas vai acontecer alguma coisa Com a pessoa Ah Vai acontecer nada Nós estamos Ó Nós estamos equipados Nós estamos Ó Eu estou com uma arma Um fuzil Da polícia aqui Eu estou com uma pistola aqui Muito forte Então A chance da erro é muito fraca Então Vamos quebrar essa barreira aqui E vamos logo cair ali E bora tentar pegar Os zumbis Vocês vão pegar Ou não vão pegar Vamos Vamos Meu Deus Você está muito cagão Vocês vão pegar Ou não vão pegar Vamos Meu Deus Está muito mole Vai Vocês vão pegar Esse zumbi Ou não vão matar Tá bom Eu vou Calma Calma Vamos lá Vamos lá Eu vou na frente Eu vou na frente Vai Ué Parece que eles sumiram Meu Deus Ele ainda está ali Ele ainda está ali Ele ainda está ali Atira 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 Isso Vou pegar outro Vamos lá Vamos lá Tem mais um Tem mais um Vai Vai Tem um aqui Tem um aqui Aonde Calma com ele Calma 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 Deixa eu ver Deixa eu recarregar Está aqui Não Calma Está tranquilo Está tranquilo Nossa Conseguimos Nós conseguimos Nossa Nós conseguimos matar Esse zumbinho Tiro Ai que fedor Vamos sair daqui logo Ai Vamos Meu Deus Que cheiro de Que cheiro horrível Mas então galera Ai Agora Que nós já Estamos equipados Nós precisamos Achar uma maneira De sair dessa cidade Uma maneira Que E se tiver mais sobreviventes Ah Será Mas antes Eu vou Cada um vai pra sua casa E vê se Não Na verdade Não Vamos todos juntos Um na casa do outro E vamos ver se nossos pais estão bem Beleza Ok Vamos lá Vamos lá galera Vamos lá Vamos lá Vamos lá Legenda Adriana Zanotto